Nós estamos aqui na PAI, em Mojiguassu, comida de boteco. Tá sentindo o cheiro? Nossa, tá uma delícia o cheiro, né? Muito bom. Que coisa maravilhosa. Esse evento, pessoal, acontece em prol da PAI. Adivinha quem tá pro meio? Mais fácil saúde, ajudando a PAI em Mojiguassu. Ajudando, colaborando com o pessoal, né? Fomos convidados a participar com eles aqui. Um evento que tá lotado de pessoas, né? Legal. São três dias. Três dias de evento, música ao vivo, né? A gente tá ouvindo no fundo aí. E é mais fácil, né? Fazer uma parceria, né? Quando o negócio é bom, né, Dione? Todo mundo convida, todo mundo quer perto, né? Então é mais fácil, é isso aí. Parceiro arrecadando com o pessoal aí pra ajudar os meninos da PAI aqui em Mojiguassu. É muito legal. Isso que a gente tem que fazer. Vai funcionar. Uma parte dos contratos aqui vai pra PAI, é isso? Então, a gente vai fazer uma parte de doação pra eles, sim. Eles vão ter recebendo também, igual o pessoal tá fazendo. Todo mundo se juntou, né? Pra fazer uma beneficente pra eles, né? O que for feito aqui, alguma parte vai ser direcionada pra eles, sim. Gente, comida de boteco. São três noites maravilhosas. Sexta, sábado e domingo na PAI de Mojiguassu. Agora, a mais fácil saúde teve um acréscimo no cartão, que era R$ 22,90. Agora foi pra R$ 24,90. Ainda cabe no bolso todo mundo. É, na verdade, era R$ 22,00, né? R$ 22,00. R$ 99,00 é um acréscimo de pouca coisa, né? A qualidade aumentou muito, né? O nosso atendimento. Hoje, com mais de 400 médicos. Estamos firmes aí na região. Então, assim, a mais fácil, ela veio pra ficar. Ela tá se estabilizando. As pessoas sabem como usar. Sabe que conscientização da saúde vale a pena. O nosso lema é cuidar da saúde pra não ter que tratar a doença, né, Johnny? É o que vale muito a pena, né? Pra você, como diretor comercial da Mais Fácil Saúde, participar de um evento como isso é gratificante? É gratificante, sabe? Porque é o prazer de ser convidado, né? É saber que a Mais Fácil, ela atua com um produto que é de qualidade, com um preço que cabe no bolso das pessoas e fazer em prol das crianças, que precisam da nossa ajuda também, que acaba sendo uma obra social também o nosso serviço, né? Ô, comida de boteco, olha aí, ó. Ali tá o pessoal ferindo pressão. Aí tá toda a equipe da Mais Fácil Saúde aqui no recinto também. Pessoal, aqui, ó, que coisa linda, ó. Mais Fácil Saúde, apenas R$ 24,90. Gilberto, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Parabéns por essa parceria e também parabéns por essa iniciativa de estar participando e colaborando. Com certeza, né, Johnny? E, assim, o convite também à SEC TV, né, sendo nossa parceira, aonde é mais fácil estar, a SEC TV tá junto. Então, assim, isso é importante, né? É legal ter essas parcerias. Então, eu agradeço todo mundo. E quem tá aqui tá sendo muito privilegiado, as crianças brincando, divertindo. Então, isso aí é o que importa de verdade. Contrate já o seu Mais Fácil. Telefone 3814-2100. 3814-2100. Mais Fá Saúde. Valeu, pessoal. Vamos lá. Vamos curtir aí a comida de boteco. Vamos comer? Vamos comer. Vamos lá. Graças. Be como uma BOC Quero aloço de boteco. Que acabrocha que eu tanto a peço. Mas chegou, o cacacá, ela não me esquivou Eu chorei, a menina, eu chorei Não pensei que mentira, a cabrôcha que me eu canto a ver Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Em detalhes de sentir, eu dormi o ano inteiro E ela jogou, disse lá pra mim Mas chegou, o carnaval Chegou o carnaval E a manau, não desfilou Eu chorei, a menina, eu chorei Luciano, fala sobre a alegria de estar participando de um evento desse em prol da Pai Com certeza, Johnny O evento da Pai, um evento maravilhoso Em proda dos alunos que frequentam aqui E isso é muito bom você poder cooperar e ajudar a sociedade São três noites de comida ou de boteco? Então, são três noites E nós viemos aqui com a família na primeira noite Aqui pra estar junto E aí aproveitar essa festa maravilhosa Já experimentou algum prazo? Não, não, chegamos agora Viemos aqui no Pula Pula primeiro Com o meu amorzinho aqui O que é o nome da princesa? Isadora É Isadora Quantos anos ela tem? Tem quatro anos Mas a Pai está de parabéns A diretoria da Pai está de parabéns E que venha mais eventos como esse A população pode estar ajudando, participando Porque é tudo em prol da Pai Que é uma grande entidade aqui na nossa cidade Muito bem Ao lado aqui do doutor Acácio Doutor, que maravilha te encontrar aqui Como é que é a comida de boteco? Boa Muito boa Fizemos questão de vir aqui hoje Convido aqueles que estiverem nos vendo aí Pra chegar aqui na Pai É uma causa nobre Estamos sabendo aí Que o menino, a direção que está aí Está se esforçando bastante Então nós temos que dar a nossa contribuição Temos que contribuir com esse pessoal Eles fazem um trabalho excepcional Uma coisa muito bonita E por isso que nós estamos aqui hoje É bem comida de boteco O Ivan mostra ali, um choppinho Está ali um torresminho A esposa acompanhada Perfeito, né? Perfeito Nós temos, né? Nosso momento de lazer De descanso também Sempre E fazendo isso e ajudando Isso é muito importante Foi um prazer revê-lo O prazer foi todo meu Um abraço, querido Vamos lá Comida de boteco aqui na Pai Vamos lá Gente, olha quem está aqui É uma banana Está aqui curtindo essa festa Comida de boteco Já experimentou comida de boteco? Foi ou não? A gente está curtindo Já experimentei o espetinho Macarrão na frigideira Que é sensacional Enfim, estamos curtindo tudo aqui Muito bacana esse evento Vem lá de Mojimirim ou é de Mojiguaçu? Não, sou de Mojimirim Vim prestigiar o evento aí Muito bacana Um evento como esse é muito importante É, precisa ter sempre, né, cara? O povo tem que conscientizar Que está ajudando a Pai Sabe? Uma entidade filantrópica Que necessita da ajuda das pessoas Então seria bacana vir mais gente Para engrandecer a festa deles Está muito bem organizado Muito bacana Vamos aproveitar Afinal de contas são três noites, né? Pô, bacana, né? Eu estou vindo na primeira Amanhã acho que vem Domingo não Porque tem a final nossa lá em Mojimir Mas hoje e amanhã Certeza eu estou aqui Maravilha Obrigado pela sua presença Obrigado vocês Parabéns aí pela cobertura Gente, estou aqui do lado do Rodrigo Bom, Rodrigo Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Ótimo, agradeço Primeira noite aqui Desse evento maravilhoso São três noites, né? De comida, de boteco E você aqui com a estação Linguissaria Aliás, gente Eu com o Ivan Nosso cinegrafista Acabamos de comer o lanche dele Maravilhoso Certo, obrigado Sou de Mojimirim Como é que é participar De um evento como esse? Cara, gratificante demais Trabalhar com essas crianças, entendeu? Vem para o Pai de Mojiguaçu Para mim é É muito grato E se Deus quiser Esses três dias Vão ser de muito sucesso De muita alegria De uma descontração muito grande Para as famílias E para as crianças todas Qual o segredo desse lanche maravilhoso que você faz? Aí que está o negócio Aí que está o negócio É feito com muito carinho Com muito amor Perdão Com muito amor Eu amo o que eu faço Respeito demais a minha profissão E faço como se fosse para a minha família comer Entendeu? Acho que é esse É o grande detalhe É o amor E o cotidiano Onde fica a sua... Eu costumo ficar em Mojimirim No Zerão Fico lá de quinta a domingo Faço a feira de quarta-noite No Espaço Cidadão E de quinta a domingo Fico no Zerão Em frente aos sanitários Lá na frente E de sorveteria É lá que eu estou Então não deixo de prestigiar o lanche do Rodrigão Muito obrigado Estação Linguissaria Fica ali no Zerão Show Eu posso dizer para vocês E apareçam Apareçam na nossa festa Vim e prestigiar, né? É isso aí Hoje, amanhã e domingo Maravilha Será um prazer Um abraço Obrigado, Rodrigo Vai lá Obrigado a vocês Vamos nessa Vai buscar quem vai a noite Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu Como a sua liberdade Sonho meu No meu céu a estrela cria Se perdeu A mágica da fria Sobe o trai, melancolinha Sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazendo a dança Das flores No meu pensamento Traga por ele De um samba Sentindo o marcado De uma água De um amor O samba que mexe O corpo da gente O vento vai de Embalando a flor Traga por ele De um samba Sentindo o marcado De uma água De um amor O samba que mexe O fogo da gente Ao vento vai de O marcado O sonho meu